Vamo que vamo, caralho! Muita putaria, patija agora, tá bom? Aê! Atenção, meninas! Eita a xereca balançando, vem sem calcinha! A patija agora é só com putaria, tá? É isso que tu viria, tá? A gente, a gente, Ronaldo, sucesso com a mulherada Embrazada de verde, embrazada de copão Embrazada de verde, embrazada de copão Ela vem jogando, ela vem jogando, vem jogando o buquetão Ela vem jogando, ela vem jogando, vem jogando o buquetão Embrazada de verde, embrazada de copão Ela vem jogando, ela vem jogando, vem jogando o buquetão Mas ela gosta de putaria, depois ela vem me chamar de marido Ela gosta de putaria, depois ela vem me chamar de marido Ela vai! Putaíra, a xereca de ser do seu pedo Vai! Putaíra, a xereca de ser do seu pedo Vai! Putaíra, a xereca de ser do seu pedo Vai! Putaíra, a xereca de ser do seu pedo O DJ na favela, ela ganha moral na favela Vai ter que descer, vai ter que subir pra pôr Vai ter que subir pra pôr Vamo que vamo, parralho Muita putaria pra atinge agora, tá bom? Atenção, meninas Vem pra xereca balançando Vem sem calcinha Rapaziada agora é só com putaria, tá? Era isso que tu viria, tá? O DJ Ronaldo sucesso com a mulherada Emprazada de verde, emprazada de copão Emprazada de verde, emprazada de copão Ela vem jocando, ela vem jocando Vem jocando pro pepão Ela vem jocando, ela vem jocando Vem jocando pro pepão Emprazada de verde, emprazada de copão Ela vem jocando, ela vem jocando Vem jocando pro pepão Mas ela gosta de porcaria Depois ela vem me chamar de marido Ela gosta de porcaria, depois ela vem me chamar de marido Ela vai... O que vem na favela, ela ganha moral na favela Já tem que descer Vai, 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 vai 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 Vai, 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 vai 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 Vai, 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 vai